Olha aí turma, já estamos aqui com o motor da BMW da X1 no local, tá? No local, no cavalete, começando a desmontar e cada vez mais a gente se surpreende aí com as pessoas, né? Olha o tanto silicone que tem aqui, você vai tirar aqui a bomba, você não consegue o tanto silicone que tem aqui, ó Vamos tentar puxar ali, olha lá Não tem, aqui é só a junta própria é vedo, não precisa disso aqui, tá? Bom, vamos continuar trabalhando aqui pra continuar encontrando os BOzinhos que a gente vai encontrar Porque tem BO pra caramba aqui nesse carro E gente do céu Por que as pessoas fazem isso? Não sei pra que isso Não dá pra entender, ó Esse aqui é o rail, tá? Esse aqui é da sistema de gestão direta O rail que distribui pros bicos Bicos de BMW N20 são esses bicos gigantes aqui Todo mundo já conhece Bico aí caro pra caramba, bobinas, canetas, tudo Então não tem muito mistério não Mas esse motor aqui eu já tô com medo dele Deixa eu ver aqui, ó Não sei se vocês vão ver aí Tá vendo? Tá arriscado ali já Esse aqui é o pistonete que aciona a bomba de alta, tá? Isso aqui é a bomba de alta E esse pistonete trabalha assim, ó Ele vai empurrando pra cima conforme movendo o comando Riscou o pistonete que é de aço Muito provavelmente se o motor é PT Então vamos continuar aqui a desmontagem Vou tirar essa bomba Pra poder tirar a tampa de válvula Daí a gente vai tirar a turbina Motor de partida Os periféricos que tira Cártel e A gente chega no coração, né? Agora tô tentando de tirar o chicote aqui, ó Tirar o suporte Tirar a válvula termostática aqui tudo Bomba d'água, correio Tocador de calor já é lixo Isso aqui já é fato Turbina tem que ir pra revisão E é isso aí Vamos ver Se esse motor vai dar a salvação Ó pessoal, quero mostrar aqui pra vocês Ó O que sobrou de bronzinas e alumínio Isso aqui nem é bronzina, tá? Isso aqui é provavelmente de cabeçote Tem umas limalhas sólidas aqui maiores, ó Isso aqui é resto de alumínio aí Isso aqui que fritou o cabeçote, tá? Muito provavelmente esse motor aqui não vai dar retífica Ah, Maico, mas por quê? Porque vai ficar mais caro do que comprar outro Então a gente já indica nessa parte aí O pessoal aqui bem patrocinado por silicone, tá? Colou o cártel de tudo quanto é maneira Fora o restante aí de silicone que A gente encontra aí nesse motor, tá? Então, gente, silicone não precisa desse jeito, tá? Esses motores aqui Eles vedam muito bem em cárter e tampa de válvula E não precisa de tanto silicone assim não Aqui vocês vão ver, ó A bomba de óleo fundiu aqui E fundiu aqui Corrediça ferrou também Então já era, ó A quantidade de silicone que tá aqui, ó Tem jeito não E... Ó, silicone aqui, ó Aqui dentro do pescador Olha, ó Provavelmente algum siliconezinho que se soltou E correu o sistema e entupiu tudo Bombinha de óleo desse carro aqui, ó Concessionária Mais de 10 mil reais Bora lá, pessoal Vamos levar esse cabeçote aqui do Peugeot Lá pra retífica Cabeçote aí que tá com Pressão positiva de coletora alterada O carro tá meio estranho pra funcionar Fica sem freio, sem vácuo, sem nada, né? Então a gente vai dar uma geral nele aqui E vai ficar bom Tá A prova tá ali, já limpou O bloco Ficou muito bom Vai tá dando uma geral nas correias O motor da BM tá aí, ó Cabeçote é PT Cabeçote é perda total Ai, Maicon, por que perda total? Olha só Ah, mas só trocar o comando Não, pessoal Não dá pra trocar só o comando Porque olha aqui, ó Tudo arranhado, tá? E o pessoal aqui tem uma parceria com o fabricante de silicone, ó Gosta de uma cola Faz parte, né? Então a gente vai ter que desmontar aqui os parafusinhos pra limpar Cabeçote novo É, rede caveira brequim, bronzinamento Bomba de óleo Vamos ver se a gente consegue salvar essas polias Se não tem que trocar as polias também Vamos dar um bom talento aqui nesse falvitronic Porque ele trabalha lubrificado com óleo E fica limado aí dentro Tem que limpar também Tem que lavar muito bem esse cárter Tem que trocar essa junta Que é uma fortuna, tá? Normalmente essa junta a gente consegue reaproveitar Ela dificilmente vaza dessas cartas de N20 Mas É encheiro de silicone Então aí ferrou E Peças, peças, peças Tem que mandar turbina pra revisar também Trocador de calor tem que trocar E tem uma onte de outras peças aqui Que vai ter que revisar também Porque Foi feito um trabalho Que não deveria ser feito, tá? Então É isso aí Tem muito o que fazer E no próximo vídeo Quem quiser comenta aqui Eu tenho um material sobre lubrificação De N20 Se você quiser eu posso fazer Tipo uma videoaula Ali ou explicando um pouco Como que funciona a lubrificação Desses motores E quais são os pontos Que tem que prestar atenção Pra você não fazer um motor Dois motor Três motor Quatro motor Cinco motores Beleza? Quem quiser Comenta aqui embaixo Eu tiro um tempinho E faço um vídeo disso aí E aí Davi Qualizou o bico? Qualizou o padrão Show de bola então Davi tá limpando o bico Dessa BMW Essa N46 aqui Que ela chegou pra nós Que fazia um diagnóstico Tem que remover cabeçote Fazer cabeçote E uma série de outras coisas, tá? Esse carro não vai ser feito Que eu acho que o dono Não vai autorizar E ele só autorizou assim Só limpa bico pra mim então Mas aqui tem que fazer cabeçote Tem um trabalho bem extenso aqui Pra deixar esse BMW Bom para rodar no dia a dia Quem não viu, olha Corre lá no meu Instagram Eu botei um vídeo Um stories lá E eu vou deixar em destaque Pra vocês verem a fumaceira Que tava saindo dessa BMW E aí Matheus O que tá fazendo em cima? Trabalhando Subiu na vida? Ah, agora sim Uma escada decente Eu só tô te filmando de longe Ninguém vai saber quem você é Depois a gente conversa aqui embaixo Jetta BM Outra BM Meu Deus, o livro Só nave Só nave? Só nave Até o instalador da câmera Já tá se arrumando as BM Você conhece o Matheus? Matheus é o dono daquele Civic Do radiador entupido Eu vou deixar o link aqui em cima Vai dar uma olhada no vídeo Lá Né Matheus? Cuidou bem do radiador E aqui é o motor da X1 Derretido Cara, esse motor aqui Eu vou te falar uma coisa Isso aqui vai custar caro Pra recuperar ele Muito caro Infelizmente É, faz o que? Daqui a pouco o dono vem aí Vou mostrar pra ele Alguns detalhes Particularidades A gente vai montar um plano de ação aí Pra ela É isso aí Depois a gente vai lavar esse cofre também O cabeçote do Peugeot já tá na retífica Tudo certo Tudo bacana E aqui também tudo certo Só esperando O dia que o pessoal volta das férias deles lá E vão levar a BM embora A gente começa a montar os acabamentos ali em cima Que a gente não montou ainda Bom, agora eu vou fazer algumas ordens de serviço Daqui a pouco a gente mostra mais um pouco do nosso dia a dia Aqui Ela tá trabalhando muito? Comeria Meu Deus do céu Quando eu vejo tudo isso aqui Dá até um... Tá branqueando os cabelos ali Tá branqueando os cabelos? Tá, tá branqueando o meu dia É, tem uma empresa Vamos lá Deixa ela trabalhando ali Ó Tem um cara gritando lá em cima O que tá gritando aí, Matheus? Ó, tá no lugar, tá no lugar Tô na máquina Bora Ele tá fazendo um novo varel de roupa Pra mim, ó Agora ele começou a esconder o varal, né? Mas ali ainda tem um varalzinho de roupa ali em cima Cadê o fio, Cláudio? Ah, cadê o fio, né? Vou só procurar a cinta plástica ali Cláudio é um trem moto É isso aí Não, ele botou cintinha transparente Ficou bonito agora, né? É isso aí, não Quem sabe, sabe Quem sabe faz ao vivo, né? Ou gravado que nem nós Vamos lá, então, pessoal Aqui Os quatro pistões Olha aí como é que ficou As bronzinas bem comidas, já Essas jogo de bronzina vai pro lixo A gente vai ver se salva Essas colheres variáveis Os pinos a gente já descobriu Que dá pra salvar A gente vai ter que levar tudo isso Pra banho químico Pra tirar esse silicone todo daqui Carter vai se lavar na piscina Ó, olha a cena de guerra Que tá aqui Junta Usar o Elring Beleza Acertado nesse ponto A gente vai tirar aí Nos jetcudras Pra ver se não tem nada entupido Mas de cara O jetcudras Tem umas colorações estranhas Ali nele A gente vai dar uma olhada Aqui o que aconteceu Vira brequinho Eu não medi ainda Mas tá bem polido A gente vai medir ele Pra ver se ele tá na medida ainda Ou vai ter que ir pra uma próxima fase Mas o que me chamou a atenção Aqui no cabeçote Além dele estar com os mancais Dos comandos todos ruídos Como já mostrei Olha a quantidade de ferrugem Que tem nas válvulas aqui Me chama a atenção aqui Pelo seguinte Esse cabeçote Foi retificado Esse cabeçote Começou a queimar água O que aconteceu Com esse cabeçote Ou esse cabeçote Só foi passado Uma lixinha E foi montada Que é o que mais parece Aqui Porque não tem Não Não, passaram só uma lixa Na fase do cabeçote É É só uma lixa Na fase do cabeçote Deixa eu olhar aqui Foi só uma lixa Na face do cabeçote O cabeçote não foi retificado E aqui Vamos ver o bloco Deixa eu ver Pronto Tirei o pino Tirei o pino da granada Da bomba aqui Olha Eita Foi E aqui também Vocês vão ver aí Só foi passado Uma lixa Na face do bloco Bom Aqui o que tem que fazer Geral de cabeçote Ver se salva Planar a superfície Isso aqui Esses pedacinhos de lixo Eu encontrei Dentro da galeria da água Facear cabeçote Facear cabeçote Facear bloco Facear tudo Tentar recuperar Aquele cabeçote Talvez trocar os comandos E mandarilhar Os mancais Medir o virabrequim Ver se dá pra polir Ou se vai ter que retificar Lavar essas peças Que não foram lavadas ainda Bomba de óleo nova Bronzinamento novo Trocador de calor novo Polias variáveis novas Revisar turbina Tem que revisar turbina Lavar tudo bem lavado E montar com os torques corretos As bielas estavam bem soltas E o restante estava bem apertado O que é torquímetro? Não sei Nem para que serve Pelo jeito Matheus Você usa torquímetro Se está na câmera de segurança? Turma É só Braçar o turma Porém Não há necessidade Turma Acompanhe meu amigo Michael E segue as dicas Esse é o rei das beiras Ele está me imitando Cara Ele está me imitando Não Vê se pode Um negócio desse Eu vou postar Isso aqui sim Você vai pagar Esse vale Você vai ver E aí O cara está me imitando Esse pode Um negócio desse Aquela brincadeira Siga o mestre É verdade Briga Siga o mestre O pai está um Vai ficar boas Essas câmeras Mais dicas Arrasta para cima E siga o mestre Eu ia fazer o mestre Eu ia fazer o maior Merchan Desse cara Instalando câmera Aqui todo Mas está tirando Muita onda Não fazer merchan Não Eu vou deixar Aqui Eu vou ver Se vai ficar bom Se não fica bom Digo que não ficou E você já conhece A cara do Matheus Aí ferrou Aí ferrou Se o Matheus Não fosse bom Eu não estava Aqui instalando Não Eu gostei Gostei Escondeu bem O fio É isso aí Eu vou contratar o Matheus Agora para esconder Aqueles fios Lá atrás Consegue esconder Os fios Lá Matheus Então tá Então vamos esconder Aqueles fios Lá também Vocês viram né cara Vocês viram que eu tenho que aturar né Pessoal aqui Nós estamos com a X1 Toda desmontada Uma parte do motor Já foi para a retífica Tá Um elevador livre Fiestinha foi entregue Embreagem Esse uninho aqui é do Matheus A gente vai conversar com o Matheus agora Que ele instalou nossas câmeras Vamos lá ver como é que ficou As câmeras que o Matheus instalou E amanhã chega o retentor desse TSI E a gente pode começar a montar o TSI E finalizar ele né Até agora nada E a N46 aqui Tá dando uns balzinhos aí Olha aí só pessoal Como é que ficou aí as imagens agora Estamos no Big Brother da Klein Motors aí E é esse carinha que instalou Ficou bom aí Matheus Melhor que tem no mercado Melhor que tem no mercado Padrão é o mesmo da oficina aí ó Padrão tem Olha só Ó pessoal Fazer um merchanzinho do Matheus Que merece Ficou bom Matheus qual é o seu telefone Bom pessoal Aqui em São José dos Cantos A gente está na mesma rua Aqui no Maicon né Cidade de Beto e Gonçalves O nome do nosso é 331 A empresa né Especializada em serviço de câmera Alarme Cerca elétrica Portão automático Toda essa área de segurança eletrônica A gente já está no mercado aí faz 32 anos E a gente faz bastante condomínio E esses serviços assim a gente faz mais para parceiro com o Maicon Então o telefone nosso é 129-8283-6488 Esse é o telefone para contato E tem o WhatsApp que é o 129-8135-6488 Só entrar em contato Precisa de orçamento Peça A gente está à disposição lá E agradecer ao Maicon aí pela oportunidade de mostrar o serviço Só lembrando Eu não ganhei nada de desconto aqui Nada Tudo do valor normal Só que O cara parceiro Deu para ver a transparência na cidade Tudo com maior capricho E ficou bom dentro do prazo Então vale a pena a gente divulgar né E for do Vale do Paraíba todo aí Estamos juntos Só aqui e vou lá Agora eu vou mostrar para vocês um outro detalhezinho ali fora Bom O que eu queria mostrar para vocês aqui fora É isso aqui ó A gente está aí recuperando os chicotes Daquele Peugeot Tá E A gente vai ter que reconstruir Um dos chicotes Tá Esse aqui é o chicote que ficou danificado A gente desmontou todo ele E usando um outro chicote como reserva A gente está montando esse aqui Por que está montando esse aqui? Porque esse aqui tem um cabo positivo que passa por dentro dele Tá E Ele tem os conectores corretos Então a gente vai recuperar esse chicote E instalar lá no motor Vai dar um mega trabalho Fazer o que? E tudo isso aqui que a gente tinha comprado esse Peugeot Aqui Eu gostaria de ter Sim É uma coisa assim Ter tido uma outra saída para esse carro Mas o carro tem algumas situações que Me travaram Tá Então Agora vamos consertar esse carro aí E vamos terminar Desculpa gente Mas nem tudo eu posso Falar para vocês É Muita coisa que é Como é que eu vou dizer assim Muito particular Tá bom? Então Já vem A N46 aqui Do Andrécio Miguel Estou só finalizando alguns detalhezinhos Aí vamos encaminhar ela para a higienização E ela vai Ir para casa Tá Eu quero dar uma volta com esse carro E mostrar para vocês aí Chegou um polo aqui Vazando água E o que está vazando água nele é isso aqui A gente vai usar essa peça aqui da Iguaçu Tá E é isso aí Ó Essa carcassinha completa aqui Aqui já chegou outra BMW Tá É BMW aqui Fazendo fumaça pelo retentor de válvula Pelo escapamento né Defeito de retentor de válvula Vazamento na junta Vazamento nos Orings Do sensor de fase Vazamento no Vanus Deixa eu ver se eu mostro para vocês aí Deixa eu botar a câmera lá dentro Bom Vocês viram aí né É Vamos lavar esse carro Esse carro passou por um sítio E está cheio de cocô de vaca aqui nas rodas né Tá um Vinduzinho aqui Vamos lavar isso aqui É isso aí A X1 Tudo desmontada Tudo no Na retífica Bom A X1 aqui é o seguinte Amanhã a turbina está indo para avaliar E reparar Porque todo carro que queimou Que fundiu Dessas BMWs Ele acaba comendo as buchas do mancal do rotor Então tem que ser feita a turbina E tem que ser aberta para limpar Tirar essa limada Bomba de óleo Fundiu De uma maneira Ó Criou folga aqui ó Nos eixos Aqui está com folga Ó o tamanho da fresta que está ali ó Então aqui essa bomba de óleo já era Bomba de óleo aí Você vai encontrar ela Depende da concessionária A partir de R$8.000 Exatamente O preço de concessionária não é tabelado O que é praticado aqui Não é praticado ali Então não é o mesmo valor em todos os concessionários não Depende O valor de peça de concessionária Não tem tabela Por quê? Varia muito Da carga tributária do estado Varia muito Do tamanho da estrutura Quantidade de funcionários Custos fixos daquela unidade Então isso aí altera E muito No valor das peças Tá bom pessoal? Não existe tabela fixa Tá? Vamos trazer o jogo de junta completo Trocador de calor Desmontar a bomba de vaca Tudo Esperar as peças vindo O peijãozinho está aqui A gente está pronto já para começar a montagem dele Só aguardando a retífica Entregar o cabeçote Tá aqui tudo certo O Dodô já lavou todas as peças O Dodô está bem caprichoso Ele já pegou Nosso esquema de trabalho Que é tudo bem organizado É isso aí Estou bem feliz com ele Tá? E no mais é isso aí turma Pessoal Eu vou encerrando esse vlog por aqui Está tudo bem atualizado Vocês viram bastante coisa bacana Aqui no vídeo de hoje E no próximo vídeo A gente vai resolver O bel daquela BM A gente vai resolver O bel desse polo aqui Vamos dar uma volta Com a BM branca Vamos começar a montagem da X1 Vamos finalizar o Peugeot E vamos começar a terminar De montar o chicote Daquele Outro Peugeot lá atrás E de repente A gente vai fazer um vídeo Especial de casamento De motor e câmbio No Jetta E partida nele também Beleza? 2021 começou 2021 começou com tudo Muito obrigado Por vocês estarem aqui De coração Tamo junto sempre Se inscreve Compartilha Até mais Até mais